O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! Estou muito feliz de estar aqui novamente no programa Trocando em Miúdos. Agradeço essa oportunidade de retomar a nova temporada do Trocando em Miúdos. Novo ano, vida nova, sempre novas esperanças, nova gestão na universidade e a minha equipe querida do UFPR TV que hoje retoma o programa Trocando em Miúdos. O que é o programa Trocando em Miúdos? É uma ideia da universidade para levar para você, telespectador, um pouco mais de conhecimento sobre economia, sobre finanças, mas especialmente sobre suas finanças pessoais. E hoje nós começamos explicando o que é economia. Para o leigo, a economia é toda aquela reunião de produtos e serviços que levam à satisfação das pessoas. Para que esses produtos e serviços estejam disponíveis para a satisfação das necessidades das pessoas, alguém precisa vender. Esse vender está em todo o comércio, desde o comércio das feiras, do comércio de balcão até o comércio eletrônico. Depois, para que essas unidades comerciais vendam, alguém tem que produzir. Então, a indústria, a agricultura, a pecuária estão lá produzindo bens e serviços que chegam no comércio para o consumidor poder consumir. Agora, a indústria, ela compra de outras indústrias, a agricultura compra insumos da indústria, a pecuária da mesma forma. Então, você tem uma cadeia produtiva. E para que essa cadeia produtiva produza e leve o bem até a sua casa, até a sua mesa, há que se ter novos investimentos e novas pesquisas. Esse processo produtivo todo, somado, é que gera o que a gente chama da economia. E quando a gente diz que a economia está aquecida, é porque está se pesquisando muito, se produzindo muito, se vendendo bastante e as pessoas estão felizes com o seu padrão de consumo. Infelizmente, agora, nesse início de 2017, não é o que nós estamos verificando na economia brasileira. A gente tem muitas pessoas que não estão podendo consumir porque ou tiveram uma redução na sua renda ou perderam o seu emprego. E aí, o que acontece? Elas compram menos, o comércio vende menos, compra menos da indústria, compra menos da agricultura, compra menos da pecuária. E todos, então, para trás da cadeia produtiva, passam a produzir menos. E aí, o círculo é vicioso, porque se o comércio vende menos, ele compra menos e emprega menos pessoas. Se a indústria produz menos, ela deixa de gerar emprego, deixa de gerar e produzir novos produtos e também não faz novos investimentos. Para coroar esse processo, que infelizmente é um círculo vicioso de diminuição na atividade econômica, a arrecadação do governo diminui. E aí, nós vemos as crises fiscais do Estado e as crises fiscais do governo. Muito bem, rapidamente expliquei essa cadeia produtiva. E eu aqui, o que faço? Muito bem, se você está empregado, se você está numa situação financeira confortável, trate de manter o seu emprego ou a sua fonte de renda. Aqueles que são assalariados, sabem que correm o risco de perder emprego, por isso estão gastando menos. Do ponto de vista do indivíduo, é importante gastar menos e guardar mais. Agora, do ponto de vista do conjunto da economia, isso não é bom, pelos motivos que explicamos anteriormente. Eu compro menos, o comércio vende menos, a indústria produz menos e assim a cadeia produtiva vai se enfraquecendo. Se você é alguém que já está na fase da sua aposentadoria, já melhou recursos ao longo da vida, o seu rendimento continua o mesmo. Então, o que acontece? Você até pode manter o mesmo padrão de gasto. E é você, esse aposentado ou esse pensionista, que ainda mantém a atividade econômica relativamente aquecida. Certo? Porém, nós estamos num momento de crise fiscal dos estados e do governo federal e de muitos municípios. Então, existe sim, infelizmente, a possibilidade de você perder parte da sua renda. E aí, o que vai acontecer? Apesar de você ter um direito a uma aposentadoria, uma pensão, um direito conquistado ao longo dos anos, essa má economia, essa baixa na arrecadação, pode sim comprometer o seu rendimento de aposentado ou de pensionista. De novo, você precisa tomar cuidado. Mas tem uma situação que é bem pior do que essa. Eu não deveria estar aqui no primeiro programa do ano falando de situações ruins, mas a nossa obrigação no trocando em miúdo, e sempre foi e continuará sendo, alertar você para a realidade econômica que lhe cerca e como você deve se proteger dentro desse conjunto de fatores. Então, a situação mais drástica, mais dramática, é daqueles que perderam o seu emprego. Então, quando você perde o emprego, o que acontece? A sua renda diminui quando não cai a zero. E aí, você tem que realmente fazer cortes drásticos no seu orçamento, mesmo que isso doa. E é bom fazer o mais rápido possível. Por quê? Porque se você demora muito, se você usa, por exemplo, o seu fundo de garantia e o acerto na empresa para fazer novos gastos, você não tem muita perspectiva de nova fonte de renda. Então, por favor, se você está nesse pessoal aí que perdeu o emprego, eu lamento, eu me solidarizo com você, mas eu tenho a obrigação de alertar você. O panorama econômico ainda não é tão bom a ponto de você se empolgar. Procure alguma oportunidade de trabalho, procure alguma forma de geração de renda, mesmo que seja inferior à atual. Se nós estivéssemos aqui em 2008, logo depois da crise econômica, o que eu diria para você? Vai melhorar com certeza. E 2009 foi um ano que a economia se recuperou. Agora nós estamos em 2017, as perspectivas de melhora econômica são pequenas, são melhores do que do ano passado, mas são pequenas. Então, tome cuidado. Finalizando o nosso programa de hoje, o que é que a gente precisa se preocupar? Qual é a minha situação financeira hoje? Se eu estou trabalhando, se eu sou um aposentado ou pensionista, ou se eu sou um desempregado? Como é que eu enxergo essa situação econômica? Simplificadamente, o que está acontecendo? Eu estou diminuindo o meu consumo. Eu, o João, o Zé, o Epaminondas, a Feliz Bertina. E todos nós estamos impactando numa menor venda do comércio. E se o comércio está vendendo menos, o comércio encomenda menos das indústrias e do setor de serviço. E então, as indústrias produzem menos, não investem, os serviços prestam menos serviços e isso acaba chegando até na agricultura e na agropecuária. Mas tem coisas boas aí. Por exemplo, a agroindústria no Brasil e especialmente no Paraná, ela é muito forte. E ela é quem tem contribuído para que a economia se mantenha. Então, se você está mais próximo da agroindústria, do campo, da pecuária, você tem mais oportunidades hoje de ter uma fonte de renda. E é esse pessoal que está ajudando o país a melhorar a economia. Claro que nós queremos, dentro de pouquíssimo tempo, que toda essa cadeia produtiva melhore. E aí, claro, a sua situação em face da economia vai melhorar também. Não esqueça da gente aqui no Trocando em Miúdos. Mantenha contato conosco e fique tranquilo, fique conosco. E aí, claro, a sua situação em mim.